Olá, manazinha! Tudo bom? Ainda estamos de quarentena, mas com delícias incríveis. Eu, folheando o livrinho de Mames Poderosa que está no céu, dando comida para todos os anjos, eu descobri uma torta que eu tenho certeza que vai ficar um espetáculo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu nunca fiz a torta de fazer junto com você aqui e agora, ok? Então, é uma torta de arroz cozido com legumes. Eu, como tinha legumes congelados, que desse que a gente compra pronto, só ralei uma cenoura no legume congelado e esfriei ele aqui no banho-maria. Olha, eu acho assim, vamos dar primeiro um sabor nesse legume, tá? Então, nós vamos precisar de azeite, alho e cebola e sal pra dar uma temperada nesses legumes. Aí vem um creme, mas eu vou falando pra você. O creme é o seguinte, você tem que ter uma xícara de arroz cozido, duas colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher bem cheia de manteiga mesmo, dois copos de leite, cinco gemas, as claras estão aqui, vão ser batidas em neve, queijo ralado, salsinha, aí temperos, sal, tarará, tarará. Pra fazer essa torta, você tem que untar uma forma e ela vai ser assada no banho da Maria. Banho-maria. Porque é delicada, tá? É gostosa, com certeza. Só de ver os ingredientes, já pirei aqui. Bora começar? Vamos! Então bora. Então tem que ir esquentar esse azeite. Na receita de Mames Poderosa, não tem o refogado do legume, tá? Eu tô fazendo por minha conta e risco. Porque só o legume cru no meio desse negócio, eu acho que não vai dar um sabor legal. Eu, manazinha na cozinha. Olha, tu podes te inscrever no meu canal, tô tão animada com esse canal. Fazer tanta receita legal, receita da mamãe, receita de outros chefes. A gente vai fazendo junto. E o bacana disso é que eu não sou cozinheira, né? Não sou. Eu sou dona de casa cozinhando, igual a você. Então vambora. Refogado. Cebola. Agora a panela já tá quente. A gente põe a cebola. e espera um pouquinho ela pra botar o alho, pra não queimar o alho. Então você dá uma... Ai, gente, eu amo cebola, eu amo alho. Tu sabes que o alho ajuda muito agora, hein? O alho é... O que a gente tem que fazer? ter imunidade alta, né? Quando tem uma história dessa, você tem que tá forte. E o alho ajuda. Pra caramba. A beça. Né, mana? Então, olha, alho, dois dentões de alho. Eu gosto de sovar o alho. Aí ele vem pra cá. É lógico que eu vou botar um salzinho aqui, né? Pra já dar um sabor nesses legumes. Poquito de sal. Essa torta tem tudo pra dar certo. Deus queira que dê. Olha, tá levantando um aroma especial. Aí tu vai lá, tu te inscreve, tu assiste o vídeo, tu comenta, tu toca naquele sininho. Olha, quando murchar um pouquinho, a gente vai e coloca os legumes. Ai, mana! A gente tá temperando os legumes, dando sabor a esses legumes. É com o que você tiver em casa. Ah, eu tenho batata, cenoura, eu não tenho os congelados, mas eu tenho... O que você tiver, gente. Use sua criatividade. Ó. Agora é só misturar. Aqui tem ervilha, cenoura, batata. Olha o que veio no congelado. Já temperou. Já está gostosíssimo. E agora reserva. Deixa aí. Deixa aí, vamos partir para outra coisa. O creme. Olha, mamãe, ela... Tudo ela peneirava. Então a gema, são cinco gemas que eu vou peneirar, tá? Para misturar com o leite que vai para a panela. Nós vamos fazer um creme. Ó, sempre tem alguma coisa, realmente. Ela tem toda razão. Quem sabe, faz ao vivo, né? Eu vou passar o leite também por aqui. E a gente tem que aprender com quem sabe. Bom, então aí a gente misturou o leite com as gemas e isso vai para a panela. ó, aí nós vamos mexer. Junto com isso vai deixa eu ver na receita. Tarará, 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 a farinha que também será peneirada, que são duas colheres de sopa de farinha de trigo. Ó, também assim. Para não ficar nenhum grumo, né? Ó, tá aqui. Aí vou mexer de preferência com o fuesinho que tá aqui. É melhor. Isso aqui vai virar um creme. nós vamos botar a manteiga. A gente só põe o arroz, essas coisas daqui a pouco, tá? Essa manteiga vai agora, também é uma colher de sopa de manteiga, manteiga mesmo que faz bem. Não tem nenhum problema com a manteiga. A gente passou anos achando que tinha e não tem. É tudo conversa, lorota. lorotíssima. Isso vai ficar um espetáculo. Aí a gente vai mexendo até ficar mais denso para colocar queijo ralado e o arroz. Tá bom? Bate uma foto. Já tá um creme. Já tá um creme. Aí a gente põe o queijo ralado mistura. Vê se vai ficar ruim, gente. Nunca, né? Arrasou, pariu-se. Só que tem um detalhe, eu vou baixar bem esse fogo porque eu tenho que bater as claras e neve que a gente vai juntar aqui depois. Entendeu? Já tá o creme. Aí você junta o arroz agora. como eu disse pra vocês, é uma xícara de arroz cozido. Juntou. Mano, vai ficar uma delícia. Cheiro, aroma, tá show de bola. Aí eu vou colocar essa panela, mano, ela é maravilhosa, mas ela pesa duas toneladas e meia, tu sabe, né? Ai, chega mal você consegue virar tudo aqui. Aí você coloca todo fazendo musculação, aí mexe mais ainda. Uau! Agora que vai ficar um show. Aí, gente, eu vou bater as claras e neve. Aqui, se você achar que tem mais, ó, por exemplo, eu vou botar um pouco de ervas finas, só pra dar um sabor. Se você achar que tem que temperar mais, você tempera, ok, querida? A torta é sua. Você põe a salsinha também, que são temperinhos pra dar sabor, paladar, aroma, tudo. Hum, tá tão bonito. Júlia, vem aqui mostrar isso, tá um espetáculo. Olha, manazinhas, batemos as cinco claras, eram cinco gemas, cinco claras em neve. Tem que ficar assim, durinho. aí a gente vai envolver essas claras delicadamente. Parece que eu tô ouvindo mamãe falar. De baixo para cima, suavemente. É quase um suflê, né, mana? Mas é uma torta deliciosa. aí a gente vai e põe toda essa clara em neve. Faz aí na tua casa, porque eu tenho certeza que tu tens todos esses ingredientes em casa. Não tem nada de excepcional aqui. Bom, ó, a gente vai envolvendo, né, misturando. isso. O meu forno já está aquecido, porque eu já fiz isso, senão demora muito. Aí a gente vai vendo, eu não tenho, ela não botou na receita o tempo de cozimento aqui, mas a gente vai olhando e vai esperando e vai vendo, né? Com certeza vai ficar um espetáculo, alguma dúvida? Ó, tem muita receita, ela tem um livro inteiro de receitas feitas por ela e que eu vou refazendo. E aí nós vamos aprendendo, mama, eu e tu. Na vida a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Porque quando acontece isso, eu estou sem funcionária aqui, ela estava gripada, ficou em casa, né? Então aqui a gente faz tudo, lava a louça, lava a roupa, passa a roupa, é, manazinha, não é brinquedo não, cozinha, pronto, olha, ficou assim, totalmente envolvido, aí, tá me dando a água na boca, aqui já tem nessa forma, já tem, a forma é untada, tá? Já tem a água, aí a gente vai colocando essa massa aqui e tenho certeza que ficará lindamente maravilhoso. Se sujar, como está acontecendo aqui, ai, manazinha na cozinha, não é fácil não, né? Se sujar, a gente depois limpa, o importante é ficar show de bola, ó, tem bastante, uma torta nutritiva, gostosa, com certeza gostosa, ó, a gente faz assim, é ovo, eu vou limpar aqui, vai para o forno, volto já com tudo pronto, olha aí, povo, 45 minutos depois, é como se fosse um suflê, tá? Ficou bonitinho, não sei se está bom, mas a gente vai já provar. A receita de Dona Denise pede para a gente jogar um molho vermelho aqui em cima, então eu vou jogar o molho vermelho, que é para dar um charme, talvez, né? Se dá uma espalhada, está super quente, acabou de sair do forno, e tomara que tenha dado certo, né, mana? Está cheirando aqui, está gostoso. Eu não sei se eu posso cortar agora, né? Mas eu vou cortar para mostrar para você, porque está quentíssimo. É um suflê, é um suflê. Ó, um suflêzão. Provar. Será que dá? É uma delícia. Uau, olha, hum, está bem salgadinho, pensei que não ia ficar, mas está. Está uma delícia. Tchau, mana, até a próxima. Uau! 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 Uau!